Olá, seja bem-vindo ao canal Umbanda Brasil. Que a paz de Deus esteja com você e com a sua família e amigos. Hoje estaremos compartilhando quatro orações para mandar alguém embora, mas antes deixa o seu pedido de oração. Que vamos incluir o seu nome em nosso livro de oração diária, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like, assim você ajuda o canal a compartilhar a palavra de Deus e dos orixás. Quatro orações para mandar alguém embora. Primeira, oração para uma pessoa ir para longe, muito longe. Para fazer esta oração poderosa, você precisa saber o nome da pessoa. Essa pessoa deve interferir negativamente em sua vida. Essa turbulência pode estar relacionada ao seu casamento, seus filhos ou seus pais. Imagine que uma mulher mexe com um marido, você pode e deve orar por ela. Imagine que uma pessoa conduz seu filho a maus caminhos. Você deve fazer esta oração para que a pessoa vá para longe imediatamente. São Cipriano Com poderes sagrados, inigualáveis por qualquer outro santo. Peço sua ajuda para manter uma pessoa fora do meu caminho. Para sempre. São Cipriano, faça que, falar o nome da pessoa, saia da minha vida o mais rápido possível. Para o lugar mais distante que você conhece. Fulano de tal remove-me, minha família, amigos e todos. Que mais amo para sempre, para que eu possa viver. Feliz e despreocupada a minha vida. São Cipriano, eterno poderoso, preciso de paz na minha vida e... Só a conseguirei se fulano me deixar o mais rápido possível. Faça chuva ou faça sol, mantenha essa pessoa bem longe de mim. Dia ou noite, mantenha essa pessoa bem longe de mim. Quente ou frio, mantenha essa pessoa bem longe de mim. São Cipriano, afasta essa pessoa da minha vida, para que não fique feliz quando sair da minha vida, que não coma quando estiver na minha vida e... Que não possa nem respirar quando estiver na minha vida. Obrigado, São Cipriano, obrigado. Faça esta oração para que alguém vá para longe quando alguém está arruinando sua vida. Você pode rezar isso todas as noites antes de ir para a cama. Segunda, oração para tirar alguém do seu caminho, desaparecer da sua vida para sempre. Você quer tirar alguém do seu caminho rapidamente? Portanto, devemos recorrer a outro poder muito poderoso de oração. A oração que oferecemos abaixo é a mais poderosa para este propósito. Apenas ore por sete dias seguidos. Arcanjo Miguel, peço que me proteja em tempos difíceis. Proteja-me de todo o mal e tentações de forças visíveis e invisíveis. Afaste aqueles que me machucam. Peço-te, príncipe da legião celestial, pelo poder de Deus, afasta agora da minha vida todos os espíritos e pessoas do mal. Envie ao seu anjo a espada da chama azul e escolha de mim tudo o que não é luz. Por favor, seja positivo sobre meu físico, etérico, espiritual e emocional, minha aura, casa, mundo, atividades e finanças. Tudo o que não é luz, escolha entre meus entes queridos e de todos os córregos que me pertencem. Coloque sua cruz de chama azul diante de nós, atrás de nós, em ambos os lados, e cele, cele, cele a todos nós com sua cruz de chama azul, agora e para sempre. Ajude-me a banir, diga o nome da pessoa que você quer banir, para que ele possa ir longe. Obrigado, Arcanjo Miguel. Terceira, oração para o marido ir embora em paz e não voltar nunca mais. Seu grande problema é seu marido, seu namorado ou até mesmo seu amor. Ele está constantemente puxando você para baixo e roubando sua felicidade? Ou ele é violento? Não importa o que aconteça, você deve tirá-lo de sua vida hoje. Para isso, reze esta oração urgente. Peço licença a São Cipriano para confiar em sua própria força. Venho pedir sua ajuda para afastar a pessoa e ficar bem longe. São Cipriano, retire, diga o nome da pessoa que você quer expulsar, da minha vida o mais rápido possível, por favor. Para, diga o nome da pessoa que você quer mandar embora, fique longe de mim, fique longe também da minha família, amigos e de todos que eu mais amo. Peço também que, diga o nome da pessoa que você quer demitir, nunca cruze meu caminho. Assim posso viver minha vida com mais calma. Eternamente poderoso São Cipriano, eu e minha família precisamos de paz para seguir em frente e com, diga o nome da pessoa que você quer enviar, era impossível. Faça chuva ou faça sol, afaste-se de mim agora, diga o nome da pessoa que você quer enviar. Dia ou noite, mantenha, diga o nome da pessoa que você quer enviar, longe de mim. Quente ou frio, mantenha, diga o nome da pessoa que você quer demitir, fora da minha vida para que eles possam encontrar paz em outro lugar. Não desejo mal a ele, só quero que ele fique fora da minha vida e nem consiga respirar quando ele estiver na minha vida. Obrigado, São Cipriano, obrigado. Quarta, a oração poderosa de São Bento para afastar os maus maridos. Esta oração poderosa para uma pessoa ir longe deve ser preparada no desespero. Imagine que algo não está indo bem em sua vida e você suspeita que eles estão interferindo demais em sua vida. Você deve orar sobre isso agora. Ilustrativo São Bento, abade ardente e exemplar, meu grande patrono e de todos os que vos rezam. Remova de mim todo o mal e maldição de meus pais, meus inimigos e pessoas más. Rogai a Deus para que amenize os meus sofrimentos e as graves dificuldades que estou a atravessar, ou dê-me coragem para suportar. Peço-lhe que ponha de lado e remova com a poderosa intercessão da cruz todas as pessoas más com sua maldade contra mim e minha família. Livra-me de todos os inimigos e afasta de mim os violentos, mentirosos, ambiciosos, egoístas, traidores que levam ao mal. Proteja-me da raiva, do ódio, da inveja, da ira, da calúnia. Sobre brigas, confusão, palavrões, intrigas, vícios. Peço-te, venerável São Bento, que me protejas dos ataques físicos ou espirituais. Que você leve embora a pessoa que me machuca. Além disso, vou lhe perguntar sobre minha vida diária e meu trabalho. Livra-me das dificuldades financeiras, do desemprego, de todas as formas de depressão e principalmente daquilo que me preocupa. Sua oração agora. Glorioso São Bento, que lutou contra o anticristo, peço-lhe com toda a fé e paixão que tenho por sua bondade, conceda-me sua bondosa intercessão pela saúde do meu corpo, mente e alma. Ó glorioso São Bento, porto ilimitado contra poderes caluniosos, de porta ilimitada sobre mordidas, e porto ilimitado contra Satanás. Proteja-me, ampare-me e proteja-me de todo o mal, principalmente do álcool, das drogas e do tabaco. Maus pensamentos de morte e condenação, maus pensamentos. Ajuda-me a lutar contra todas as obras de Satanás em minha vida e família. Enfim, peço a você, me ajude a lutar contra tudo que atrapalha a obra de Deus em minha vida. Ajuda-me a confiar cada vez mais no amor de Deus e alcançar a perfeição na minha vida. Amém. Você também pode pedir esta oração para alguém ficar longe todas as noites. Atua como proteção, conforto e melhora a nossa vida em geral. Use seu poder ao máximo, ele é muito forte e poderoso. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like.